Ei, venga gang, guiri, guiri, guiri Dinorad, já no beat, venga boys, do honey O brother do devil Se não se o que és que, dá a fugir por quê Tens medo daqui, dá a tremer por quê Tens medo daqui, dá a tremer por quê Não tá raci também, não tá raci também Não tá raci também, não tá raci também E moça tô aqui, eu não vou fugir Pega então aqui, pra você sentir Vamos lá fora aí, tu vai me sentir Hoje vai me sentir, tu vai me sentir Hoje vai me sentir, vamos lá fora aí, tu vai me sentir Something you never should É ali aos ninhos, o brother do gueto Toca, pega, doque, roa Slow down, go down, assim tá Moça maluca, dança tipo de luta Uma mão nas costas, outra mão na nuca Alguém chama a polícia, eu lanço essa canuca Tá doce, tá doce, tipo tem açúcar You never should Tu vai me sentir, doce, doce, doce Tu vai me sentir, doque, roa Tu vai me sentir, vamos lá fora aí Se a moça fez que, dá a fugir por quê Tens medo daqui, dá a tremer por quê Que treme fogo aliado, não está raciante on day 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 Tens medo daqui, dá a tremer por quê Tens medo daqui, dá a tremer por quê Tchau, tchau.